Fala galera, aqui que a gente tá falando, é o Glenderson Ferreira, eu vou fazer um susto aqui do meu amigo, ele tem medo de sapo em preto, ele diz que isso é um fantasma, ele tem medo pensando que é um espírito ruim, aí se puxando assim, ele vai se assustar, espero que vocês gostem, deixe muito like aí, curta o vídeo e compartilha. Vem, vamos lá! Vem, vamos lá! Vem, vem! Vem, vem! Ai, que medo, cara, me filmou, foi? Olha, como se fosse um susto numa bicha. Ele tem medo de pantalha, viu o gritinho dele? Como foi o gritinho? Ai! Tá ali naqueles vídeos que perguntou, você é visto calcinha ou não? Agora vocês viram que ele... Eu ouvi o grito dele, olha como ele tá desconfiado, olha o grito que ele deu. Ei, dá uma olhadinha pra cá. Olha, tá vendo?